E a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa ainda o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Mário Rodrigo Júnior, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento 6709-2017. Oficio do Sr. Ricardo Mascarenhas Lopes, cansado de início, consultor de relações institucionais da Telefônica, prestando informações relativas aos requerimentos de números 6779 a 6782-2017. Oficio do Sr. Renato A. Soares, presidente da Coperminas, denunciando irregularidades em abordagens fiscalizatórias por parte de agentes do DRMG e solicitando a intervenção desta casa junto a esse órgão. Oficio do Sr. Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes, superintendente de outorga e recursos da prestação da Agência Nacional, com determinadas telecomunicações, prestando informações relativas ao requerimento 7994-2017. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciações em plenário. A presidência redistribui a relatoria do projeto de lei 3432-2016, primeiro turno, que dispõe sobre a utilização de areia descartada de fundição na construção e conservação das estradas estaduais e na cobertura de aterros sanitários. Geraldo, por favor. E a redistribuído como relator o deputado Geraldo. O deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 3432-2016, de autoria dos deputados Fabiano Tolentino e Fred Costa, que tem como finalidade de expor, sob a utilização de areia descartada de fundição na construção e conservação de estradas estaduais e na cobertura de aterros sanitários licenciados, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado, de Casa Civil e de Relações Institucionais, para que esse órgão se manifeste sob a oportunidade e a conveniência da matéria. Deputado Anselmo José Domingos, relator. Agora o relator é o senhor deputado. E agora o substituto Geraldo Pimenta. Muito bem, votação e requerimentos. Deputados que concordem, permanecem como se encontrem. Bem, aprovado. Passa-se, então, agora a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apresentação do plenário. Vem à mesa requerimento do deputado Noraldino Júnior, solicitando a inversão da pauta do dia. Em votação, requerimentos. Deputados que concordem, permanecem como se encontrem. Aprovado. Em votação, requerimento. Requerimento 8959, barra 2017, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a equipe do jornal Tribuna do Leste, Manhoaçu, pelos seus 45 anos de fundação. De autor foi a de autoria da Comissão de Administração Pública. Em votação, requerimento. Os deputados que concordem, permanecem como se encontrem. Aprovado. Requerimento 917, de 2007, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o jornal Diário do Comércio, pelos 85 anos de sua fundação. De autoridade, o deputado Dalmo Ribeiro. Os deputados que concordem, permanecem como se encontrem. Aprovado. Ainda, o requerimento de número 9134, barra 2017, que requer que seja encaminhada as prefeituras municipais de Pedro Teixeira e Juiz de Fora e a Secretaria de Estado de Transportes e Abas Públicas, CETOP, pedido de providências para que seja substituída a ponte precária que liga os municípios de Juiz de Fora e Pedro Teixeira, na região do Palmetal do Distrito de Rosário de Minas. Fazer uso da palavra? Com a palavra, o deputado... Outro encaminhamento. Então, perfeito. Em votação, o requerimento 9134, de autoria do deputado Noraldino Júnior. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda, requerimento do deputado Noraldino Júnior. Requerimento de número 9136, barra 2017, que requer que seja encaminhado a CETOP e ao Departamento de Edificações e Estradas e Rodais do Estado de Minas Gerais, DRMG, pedido de providências para que seja enviada equipe técnica com conhecimento em engenharia para orientar a Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira, fornecendo projetos para a construção de ponte da insubstituição existente entre os municípios de Pedro Teixeira e Juiz de Fora, na região do Palmital, do Distrito Rosário. Em votação, o requerimento, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Requerimento de número 9137, também de autoria do deputado Noraldino Júnior, que requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que seja viabilizado o asfaltamento da estrada de Bias Fortes, que passa em Palmital, no Distrito Rosário de Minas, em Juiz de Fora. Em votação, o requerimento, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Passo agora, a presidência dos trabalhos, ao deputado Geraldo, para que votação de requerimentos de minha autoria. Com a palavra, o deputado Fábio Cheren, para... Ah, está bom. Na verdade, eu vou ler o requerimento. E colocar em votação, deputado. Requerimento número 8965, de 2017. Requer seja encaminhado ao diretor regional da TIM Brasil SA, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a construção da rede de transmissão própria da TIM, no município de Capelinha, prevista para entrar em funcionamento em setembro desse ano, conforme exposto pela representante da empresa em audiência pública, realizada em 30 de 6 de 2017, nesse município. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Declaração de voto, presidente. Pois não. Deputado Fábio Cheren. Fizemos, de fato, uma audiência pública em Capelinha, onde a cidade praticamente se encontrava ilhada devido à situação que prometeu ser sanada pela operadora TIM. Nessa audiência pública, disseram que equipamentos já estavam preparados, que a infraestrutura já estava pronta para receber os equipamentos, viabilizando o acesso de dados e de telefonia móvel na cidade. É muito importante que a TIM cumpra, porque Capelinha depende muito desse serviço. Obrigado, presidente. Requerimento número 9142, de 2017, do deputado Fábio Cheren. Requer seja encaminhada a Telefônica Brasil S.A. Vivo, em Belo Horizonte. Pedido de providências para instalação de uma torre de telefonia celular no Quilombo, Nossa Senhora do Rosário, localizado no município de Três Pontas. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 9148, de 2017, do deputado também Fábio Cheren. Requer seja encaminhada a Telefônica Brasil S.A. Vivo, a Oi Móvel S.A., a Claro S.A. e a Tim Celular S.A., em Belo Horizonte. Pedido de providências com vistas à instalação de uma torre de telefonia celular no distrito de Monte Belo, localizado no município de Carbonita, para viabilizar a comunicação de subpopulação de aproximadamente 500 habitantes. em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto. Deputado Fábio Cheren. Afiançar aqui que esse pedido, em favor da comunidade de Monte Belo, ele foi feito no nosso gabinete, através do esforço, do empenho do prefeito Nivaldo, do Nico, prefeito de Carbonita, que trouxe, inclusive, um abaixo assinado, demonstrando realmente o desconforto da população com a ausência dessa torre de telefonia. É nesse sentido que nós agradecemos o apoio dos pares e encaminhamos o nosso requerimento. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra ao presidente Fábio Cheren. Passa essa terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Fred Costa. O deputado requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a respeito da mudança da administração dos radares instalados em rodovias federais que passam pelo Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Ainda, requerimento do deputado Fred Costa, que requer que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Transportes e Comunicação e Obras Públicas, para debater a respeito da mudança de administração de radares instalados em rodovias federais que passam pelo Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. A presidência aponta ainda o recebimento dos seguintes requerimentos. A deputada Arlete Magalhães, para que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providências para que seja autorizada a BH Trans, a realização de obras para implantação de redutores de velocidade na Avenida América Vespúcio. Ainda da deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada a pedido de providências da superintendência de desenvolvimento da capital. A deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada o requerimento à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para a SUDECAP. A deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada outro requerimento com outro objeto para a empresa de transporte de Belo Horizonte, BH Trans. Ainda, requerimento da deputada Arlete Magalhães, para que seja encaminhada o requerimento à SUDECAP para solução de implantação de guarda-corpo na rua Bariano Barcelos. Ainda da deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada o requerimento à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Ainda da deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada o requerimento à SUDECAP. A deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada o requerimento à SUDECAP. A deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada o requerimento à BH Trans. A deputada Arlete Magalhães, que seja encaminhada o requerimento à SUDECAP. da deputada Arlete Magalhães, para que seja encaminhado requerimento à SUDECAP para que realize o projeto de cobertura da quadra da Associação Comunitária Senhor do Bom Jesus, localizada na Rua Vassouras, no bairro de Senhor Bom Jesus, da deputada Arlete Magalhães, que solicita requerimento para que sejam revitalizadas as quadras esportivas situadas na Rua Antônio Peixoto Guimarães, no bairro Caissara, da deputada Arlete Magalhães, para que seja encaminhado requerimento à BH Trans para instalação de redutor de velocidade nas ruas Januário Borges, 60 e José Raquel de Pinho, da deputada Arlete Magalhães, para que seja encaminhado requerimento à BH Trans para instalação de faixa de pedestres, da deputada Arlete Magalhães, para que seja encaminhada à BH Trans para instalação de redutor de velocidade no bairro Aparecida, da deputada Arlete Magalhães, para que seja instalado redutor de velocidade no bairro Nova Glória, da deputada Arlete Magalhães, para que seja efetuada a manutenção e reforma da quadra de esportes no bairro Califórnia, Ainda, requerimento para pedir providências da BH Trans para implantação de redutor no bairro Santo Inês, da deputada Arlete Magalhães, para que autorize a abertura de quarteirão na rua Recife, no bairro Nova Esperança, da deputada Arlete Magalhães, para que se realize obras da SUDECAP no bairro Caissara, da deputada Arlete Magalhães, para que a SUDECAP realize recapeamento asfáltico no bairro Goiânia, da deputada Arlete Magalhães, para instalação e corrimão na escadaria da rua Idelbrando Clark, no bairro Dom Bosco, da deputada Arlete Magalhães, para recapeamento no bairro Caissara, da deputada Arlete Magalhães, para recapeamento no bairro Califórnia, da deputada Arlete Magalhães, para recapeamento entre o Anel Rodoviário e a Rua Cristina, no bairro Califórnia, do deputado Cássio Soares, que requer que seja realizada audiência pública da Comissão de Transportes para debater a urgente necessidade de adaptação da via e a adoção de medidas de segurança para redução dos acidentes na rodovia MG 050, entre Passos, MG e Itaú de Minas, Minas Gerais. Recebimento do deputado Fabiano Tolentino, que requer que seja realizada audiência pública da Comissão de Transportes, para discutir a auditoria realizada pela Contradoria-Geral Daniel no contrato de parceria público-privada entre funcionários das Nascenças Gerais e o Governo do Estado. Do deputado Carlos Pimenta, o deputado que subscreve e requer de vossas senhorias no tempo do artigo 100, seja realizada audiência pública para a Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas no município de Januária, para debater o asfaltamento da MGC 479, que liga Januária à Chapada Gaúcha. Do deputado Fred Costa, para que seja realizada audiência pública com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a respeito da volta dos voos no aeroporto da Pampulha. E do deputado Fred de Costa, ainda, requerimento para efetuar audiência pública, para debater a volta dos voos nacionais no aeroporto da Pampulha. Acho que era mesmo. Voos nacionais? Deixa eu ver a outra. Será que é o mesmo objetivo? Voos nacionais. Acho que... Não, falando do objeto, é bem parecido. Mas é que a comissão mudou. Vem à mesa, requerimento do deputado Noraldino, a quem concedemos a palavra para que possa nos apresentar o requerimento. Sr. Presidente, eu solicito aqui a aprovação desse requerimento no dia de hoje. Devido à urgência desse requerimento, o que eu solicito é que seja enviado à NTT uma solicitação para que seja analisado com muita urgência e liberado, estando de acordo com a legislação, o projeto de ligação que faz a ligação da via de acesso ao aeroporto Zona da Mata com a BR-040. Essa obra já está finalizada, presidente. Foi finalizada pelo governo do estado de Minas. e nós estivemos com o governador, Fernando Pimentel, com o secretário de Transporte e Obras Públicas, doutor Murilo, há aproximadamente três semanas no Palácio da Liberdade, e cobramos e conversamos sobre a liberação do acesso. Uma obra que já está pronta para ser utilizada pelos cidadãos mineiros, uma importante via de acesso que vai desafogar a cidade de Juiz de Fora e não estava liberada. Segundo a informação do secretário Murilo Valadares, a obra... Existiu uma pendência com a CONSER, porque o projeto da via de acesso... A obra está pronta. A única coisa que falta é a aprovação do projeto de ligação desta via com a BR-040. E que ele mandava o documento para a CONSER, a CONSER não analisava o documento como um todo e devolvia o documento para a DR. O DR consertava mais um documento que era exigido e devolvia para a DR. E estava nesse impasse. E o processo do trâmite é o seguinte, envia para a CONSER, a CONSER faz uma análise prévia e envia para a NTT, para a NTT liberar. Isso o projeto de acesso, que após a aprovação do projeto, vai ter a execução do projeto. Só que a via já está liberada, já está finalizada, e já pode ser liberada de forma precária, para que seja utilizada sem trazer o risco que ela está trazendo hoje para a população. Ela já está sendo utilizada, sem a sinalização devida, e trazendo o risco para todos os que utilizam. Então, o nosso requerimento é para que essa comissão envie para a NTT uma solicitação para que seja analisado o projeto com máxima urgência. São dois pedidos. Para que seja analisado esse projeto com máxima urgência e liberado, para que o Estado possa fazer a execução dessa obra de acesso à ligação, de acesso, e também que seja liberado provisoriamente essa via de acesso. É uma obra que já está finalizada, tem aproximadamente mais de um ano, presidente, e está sendo inutilizada. É um deboche com o recurso público. Isso já caminhou, presidente. Eu vou falar com o senhor como que caminhou. Eu, saindo daqui, eu tive uma conversa com o governador e com o Murilo, o secretário, e ele falou, olha, não está tendo como nós dialogarmos com estes órgãos. Eu falei assim, vai ter como dialogar. Se não houver, se eu não conseguir o diálogo, nós vamos arrumar uma forma de dialogar. Cheguei em Juiz de Fora, estava tentando entrar em contato com a Conceira. Realmente com uma dificuldade muito grande, presidente. Aí eu fiz uma coisa. Como foi necessário eu fazer lá atrás com a MRS. Eu fui na Polícia Rodoviária Federal e pedi para avisar a superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Eu liguei para o superintendente, que estava de licença médica, mas tem uma preocupação muito grande e é uma pessoa muito dedicada. E eu avisei, olha, superintendente, eu estou indo, hoje à tarde, para o pedágio de Simão Pereira, eu e mais um número significativo de pessoas, e nós estaremos fechando o pedágio de Simão Pereira. Nós iríamos deixar apenas uma passagem para o veículo. É lógico que isso iria trazer um transtorno para os usuários da BRS-040, que é a via que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, mas é a única forma que nós temos para sensibilizar e para mostrar a urgência da abertura, da análise do processo e da abertura da via de acesso. Mesmo o superintendente estando de licença médica, o Noraldino, peraí, deixa eu tentar ver se eu faço um acordo aqui, eu vou tentar entrar em contato com a CONSER, eu te peço para que nós já estávamos prontos para poder fazer a ação, e nós faríamos a intervenção humana e com o veículo também, iria ser fechado o pedágio da CONSER, e nós estávamos preparados para fechar umas cinco horas, e era final de semana. Ele fez um contato com a CONSER, logo mais tarde, um pouco, dentro do prazo que foi solicitado, o gerente de engenharia, doutor Nelson, entrou em contato conosco, e falou que o processo estava no DR e faltavam documentações. E eu coloquei para ele, olha, mas como é que a CONSER não faz a análise do processo como um todo, é a reclamação do secretário de Estado, toda hora vai um processo, volta um documento, volta, falta um documento, volta, e não faz essa análise, essa burocracia. E ele se comprometeu de fazer a análise do processo integralmente. Eu voltei, conversei com o secretário Murilo, o secretário Murilo mandou a documentação para lá, e mandou a documentação, logo o Nelson me respondeu que estavam faltando dois documentos, duas alterações lá. Foi feita as duas alterações, eu conversei com o secretário, ele fez as duas alterações, entregou para a CONSER, a CONSER já fez a sua parte e passou para a NTT. O nosso receio, presidente, é que a NTT, demore mais com essa análise desse processo. Então, por isso, a importância desse requerimento, nós estaremos marcando com a NTT uma reunião, para que essa liberação, essa análise... O requerimento está sendo endereçado ao presidente da... Ao presidente da NTT. Da NTT. Então, eu agradeço, presidente, por essa importante intervenção dessa comissão, para que nós possamos acelerar esse trâmite, liberar essa via e evitar que medidas mais drásticas aconteçam para que seja realizada, seja liberada essa via. Muito bem, deputado Noraldino. E, devido à urgência do requerimento, essa comissão, excepcionalmente, vai receber e vai colocar o requerimento em votação. Em votação, o requerimento do deputado Noraldino, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Bom, eu vou receber isso aqui. Vamos receber só esse aqui, então. Porque aí nós fazemos em conjunto com a outra comissão. Perfeito. Cumprida. Presidente, eu gostaria que, se pudesse receber um requerimento também, que eu vou transformá-lo daqui a pouco. À sua disposição. Na verdade, é um requerimento que eu peço providências ao Estado, no sentido de recapiar um trecho de Betim, da via expressa, situado entre os municípios de contagem com Betim, e a BR-381 em Betim. À medida que o trecho de contagem for recapiado recentemente. E esse trecho de Betim ainda não for recapiado. Então, eu solicito o recapiamento asfáltico desse trecho situado no município de Betim. A situação lá está precária, deputado? Muito precária. Muito precária. Então, devido, então, à situação de urgência, essa comissão, excepcionalmente, mais uma vez, recebe e coloca em votação o requerimento do deputado Geraldo Pimenta. Agradeço. Em votação o requerimento, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. E... Obrigado, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Noraldino, agradece a presença do deputado Geraldo Pimenta, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata em seus trabalhos. Muito obrigado, colegas. Valeu.